A manjedoura está à espera do Salvador da humanidade. As imagens mostram fielmente esse momento único, que envolve ao mesmo tempo simplicidade e grandeza. Esse presépio está instalado na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Quem participa das celebrações tem a oportunidade de contemplá-lo. Que não pode faltar em nenhuma igreja e hoje, pela tradição, também não pode faltar nas nossas casas, em nossas famílias. Há muitos lugares, há muitas famílias que têm essa bonita tradição de reunir os membros de casa para que eles vão rezando e montando a cena do nascimento de Jesus, que é muito significativa para a fé cristã. Nós estamos diante de um mistério da nossa fé. Um Deus que se fez menino, que habitou no meio de nós. Diz a história que o presépio começou no século XI, com São Francisco de Assis, homem simples, mas de grande sabedoria. Desejava no seu coração fazer memória através de imagens do nascimento de Jesus e rezar diante desta cena. E assim então se deu, nasceu o presépio, a partir deste seu desejo de remontar o nascimento de Jesus, que de uma forma muito simples nasceu entre nós. Na época do nascimento de Jesus, não havia lugares para Maria e José se abrigarem e ali ela poder ser acolhida e dar à luz. Todos os estabelecimentos estavam fechados e Maria entrou em trabalho de parto e encontraram ali um casebre, na verdade um curralzinho. E ali mesmo, num coxo, a criança nasceu e foi colocada em volta em feno. E os animais que ali estavam também, rodeavam aquela cena do menino deitado naquela manjedoura, naquele coxinho, de uma forma tão simples. Trazendo essa simplicidade para nós, assumindo, Deus, a nossa simplicidade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Fazendo-se humilde com os humildes, pobre com os pobres. O presépio da igreja de Nossa Senhora Aparecida vai estar completo na missa de Natal. O menino Jesus, enfim, vai descansar na manjedoura. O verdadeiro sentido é contemplar este mistério de um menino que nasce para a nossa salvação, para a nossa redenção. Não são os presentes, não são as festas e o glamour do comércio, ou das atividades que costumeiramente temos de fazer. Isso é importante? É importante, faz parte da nossa cultura. Mas o verdadeiro Natal é nos aproximarmos também desta humildade, desta simplicidade de Deus que assume nossa condição humana nascendo como nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL